Resenha do pó solto da Lina Secrets Já estou usando esse pó, já tem mais de 30 dias Então a gente vai fazer uma resenha dele E vamos ver o que ele promete e se ele realmente cumpre Bom, vamos às promessas dele O pó promete selar e matificar a pele Deixando-a livre de brilho sem acumular Com textura ultra fina E acabamento aveludado Garante um resultado impecável na mente Então vamos à embalagem A embalagem é assim Aqui a gente tem uma embalagem transparente Que dá pra ver a cor do pó Ele já está usado, então relevem a sujeira Ele é assim E ele tem a proteção Dá pra girar pra abrir e girar pra fechar E o meu pó é na cor 2 Aí eu vou aproveitar na resenha E testar essa esponjinha Pink Puff Esponja de Maquiagem Que é pra poder usar com pó Então vamos ao teste Vou abrir aqui Abrir aqui Abrir aqui também Aí eu gosto de usar ele Por isso que ele fica sujo Bom, tirei todas as marcas com a esponjinha agora Peguei o produto e vamos aplicar Apliquei o pó Chegar bem pertinho Pra vocês verem É pele matificada, gente Vamos às minhas considerações Acho esse pó maravilhoso Ele cumpre o que ele promete Ele matifica Ele não pesa a pele Ele adiciona um pouco de pó A Nina já tinha falado isso Mas isso, pelo menos pra mim Que gosto de uma maquiagem bem pesada Isso é maravilhoso E, assim A esponjinha Ai, gente Parece que Eu tô aplicando com Pedaço de nuvem Muito bom, muito bom, muito bom E vocês? Já tem o pó da Nina Secrets? Me conta aqui nos comentários O que você achou E até o próximo vídeo